Tenta, ixi, atreta, 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 vão chegar lá no meio, 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 nó, nó, ó o povo todo aqui, aí abriu uma creche inteira sem querer, nó. E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, e dessa vez aqui, vamos jogar mais um Hardcore Games, continuando a nossa série de Hunger Games aqui no canal, né pessoal? Esse que vai ser o nosso segundo episódio dessa nova temporada, né, de Hunger Games aqui, então eu peguei o kit Hermit, né, deixa eu só conferir aqui, peguei o kit Hermit, vamos lá então, mentira, mentira, eu caí numa ravina, eu peguei o kit Hermit, e quando eu nasci eu caí numa ravina de bobeira, velho, nossa, e agora? Como que eu vou fazer pra subir isso aqui, mano? Meu Deus, que cagada, velho, não, tô ferrado, os caras tão pegando sopa enquanto eu tô aqui embaixo tentando sair, não, não, vambora, vai dar tempo sim, consegui, consegui, vamos lá então pessoal, mais uma tentativa aqui, parece que agora tem muito, muito inscrito aqui, e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, eu não sei, né, depende do pessoal que tá aqui, Pra quem sabe aí, eu às vezes faço time, né pessoal, às vezes rola um timinho aí, só que, às vezes tem uns caras muito trouxas que chegam aqui só pra me matar, né, aí você já viu, né, isso é um turotário mesmo, mas ok, então vamos lá, começar aqui, pegar o máximo de sopa aqui, não vai dar muito não, vou fazer a nossa espada aqui, e vou fazer um corte agora pra não ficar monótono, né, que vocês já viram isso aqui de novo, vai, vamos lá É, não conseguimos fazer muita sopa, não, vai dar só três aqui, é, mas ok, vamos lá, né, vamos ver se vai dar tudo certo nessa partida aqui, caraca, velho, a gente só sai nos mapas zoadas assim, né, é, é, pra dificultar, pra ficar mais difícil, isso aqui não basta de um treinamento pra um dia ficarmos muito próximos do PVP Ok, vamos tentar matar alguém, já vou começar assim, mano, já vou começar desse jeito, porque é assim que nós tá, tá ligado, nós chega aqui já matando geral, cadê o povo, cadê o povo aqui, velho, ih, aqui tem um pântano, um pântano sinistro, olha que nossa, cheio de coisa aqui Demo mole, devíamos ter procurado melhor, mas ok, né, já aconteceu, então agora, vamos tentar, ixi, atreta, 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 vamos chegar lá no meio, 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 nó, nó, ó o povo todo aqui, aí, abriu uma creche em table sem querer, nó, matei dois, matei outro, nó, agora mata esse aqui, nó, 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 mata esse cara aqui, mata esse cara aqui, matei outro, no, nossa, sobrou, sobrou muita sopa agora, meu Deus, que isso, que começo, hein, esse começo foi bom, foi pelo menos o começo aqui, né, não sei como é que vai ficar agora, nossa, jogar fora alguns itens aqui, que eu não vou usar, né, nó, tem muita, muita picareta aqui, botão, o cara fez um botão, ok, ok, vou pegar aqui o resto de sopa, né, aqui esses cogumelos também, então vamos partir pro fight, ó, vamos embora, vamos embora, mais alguém por aqui, parece que não, vamos ver se a gente, acho que dessa vez eu não vou tentar ficar full iron não, galera, porque, vocês viram aqui da última, aí, não deu muito certo, né, então, vamos mudar a nossa estratégia nesse, nesse vídeo agora, tentar rushar, espero que não tenha nenhum time agora, né, uma dupla, mais uma vez, ok, vamos seguindo aqui, parece que tá livre, né, não sei, cadê o cara, tá apontando pra cá, hein, tem alguém por aqui, vamos seguindo aqui, cadê o filho da mãe, o tarião, bobão, 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 cachorrão de, cachorro latão, cadê ele, vem aqui, vem aqui, amigão, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, caramba, ele não tá aqui não, ele não tá no, ele não tá no pântano não, tá muito longe, deixa eu ver onde ele tá, ele tá indo pro meio, né, é, vou pegar tudo aqui, vai dando isso, vambora, ele tá por aqui, tá por aqui, tô achando que é time, hein, porque eu acho que esse não é o nome dele não, vi, esse aqui é outro nome que eu vi, ok, vamos nos preparar, não há mais um pântano aqui, que que é isso, tá um full sopaça, esse aqui é o episódio da abundância de sopa, hein, mano, essa aqui é a partida da sopa, nunca vi tanta sopa num lugar só, e eu tô achando que meu Minecraft tá dando umas travadinhas, mano, tô achando não, tenho certeza, mas eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu formate o computador, né, não sei ainda, vamos ver, aqui é o, aqui é a ravina, né, aqui que é onde eu nasci, não, né, aqui não, mas eu tô achando que eu vou ficar por aqui, mano, o cara tá longe pra dedéu daqui, nossa, a gente tá muito afastado dele, então vamos aproveitar e vamos ficar foado, mano, acho que a gente vai ter que fazer aquela estratégia mesmo, porque o cara tá muito longe daqui, e a gente vai ter que aproveitar essa vantagem, vai ter que aproveitar, ok, só espero que não apareça aquele time, nossa, eu tô louco com o time, tô triste já, de tanto time que aparece na HG aqui pra me matar, vai faltar, nossa, eu joguei todas as coisas fora, ainda bem que sobrou madeira aqui, ok, pessoal, eu vou fazer aqui então a mesma coisa aqui, olha lá, não, vai dar, mesma coisa aqui pra gente poder começar aqui, fica full iron, pra não ficar muito monótono, a gente vai fazer um corte, beleza, então é isso, ai, parece que alguém passou por aqui, olha essa crafting table aqui, nossa, tem muito iron aqui, mano, tem que aproveitar, não sei se vai dar pra ficar full iron, mas eu vou tentar fazer a espada, o peitoral e a calça, pelo menos, que eu acho que já vai tá, ah, de bom tamanho, eu, eu prefiro a defesa, né, não sei se eu já falei pra vocês, porque, dá pra aguentar mais o PVP e tal, então eu acho que é mais vantagem a gente focar na defesa, é, no caso vai faltar aqui pra fazer a espada, né, faltou madeira, nossa, aqui tem um iron aqui, boa, então vamos pegar aqui a madeira rapidamente, nossa, eu vi o nome de alguém aqui, eu juro que eu vi uma hora, quando eu tava minerando, mas, vai dar aqui então, vamos fazer aqui a espada de iron, nossa, mano, eu tô com muito medo, velho, falta pouca gente aí no servidor, eu não sei, eu não sei, vamos ficar calmo, né, melhor coisa, vamos tentar fazer as paradas na moral aqui, se pá, a gente ganha, se também perder, cara, acontece, né, acontece, não vou ficar estressado por causa disso, já perdemos uma por causa de time, ok, vamos lá então, hum, eu preciso jogar fora essas bostas aqui que tão aqui no meu inventário, mano, e eu acho que não tem muito iron aqui não, a gente vai ter que escavar muito pra achar mais iron, então eu acho que não é muita vantagem, hum, a gente ficar explorando demais aqui não, nossa, ficou stick aqui ainda, velho, nossa, que bosta, eu odeio esses lixos, ok, vamos lá então, pegar aqui o resto, vai dar pra fazer o peitoral, nossa, nós já vamos ruxar, mano, não sei se é bom ruxar já agora, ei, cadê meu item, ah, tá aqui, vamos lá então, acho que não vai dar, é, com certeza não vai dar, vou ver se eu acho mais iron aqui, né, dar uma última procurada, porque não custa nada, né, mano, a gente dá uma última olhadinha aqui, eu não olhei pra esse lado de cá, vamos ver, achei aqui, ó, tá vendo, quem procura sempre acha, quem procura sempre quer, sei lá, tem uma música mais ou menos assim, vamos lá então, deixa eu ver quantas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 pessoas, mano, é, provavelmente vai ter muito time, eu tô sentindo isso, isso não é muito bom, mas vai dar um peitoral, uma calça de iron e, hum, e uma espada, né, já tá, já tá de bom tamanho assim, pra gente dar pelo menos uma segurada na onda aqui no PVP, né, ok, hum, 14 pessoas, nossa, fiz uma conta muito errada, velho, 14, como assim, beleza, deixa eu ver se tá, tem alguém por aqui, de onde que tá apontando, a pessoa mais próxima, tá pra, tá pra lá, pra lá, é, realmente, não tem ninguém mais do pântano aqui não, beleza, deu pra fazer a calça, eu acho que já tá ótimo, né, pelo menos, pra gente tentar, né, vamos tentar ruxar assim, vamos bater aqui, nossa, fazer o resto de sopa aqui, né, ficar totalmente full sopa, hum, aqui, beleza, vamos lá então pro próximo, hum, o nome dele é Buster, Buster, mais 12 players, daqui a pouco dá o fist, hein, mano, daqui a pouco dá o fist, aí é cabulhoso, aí é cabulhoso, aí é sinistration, hum, Buster, vem aqui, garotinho, deixa eu ver onde que a gente tá mais ou menos, a gente tá em 100 menos 100, sendo Frozen of Frozen, vamos pra lá, e tô, tá chegando, tá chegando, mais ou menos, tá mais ou menos, né, mano, tá meio longe aqui ainda, né, nossa, o cara tá no meio da jungle, sério isso, não, jungle é muito ruim, velho, jungle eu sou péssimo pra lutar, eu já sou ruim, imagina pra jogar na jungle, né, então, pra você ter uma ideia de como que é, hum, meu Deus, onde que esse cara tá se escondendo, velho, não chega, cadê o garoto, vem cá, moleque, vem cá, tiozão, vem cá, nossa, só o que me faltava, só o que me faltava, uma torre, ótimo, 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 uma torre, então a galera aqui, né, tudo bugado, o que que é isso, noa, que, ou, o que é isso, velho, tem uma galera aqui, vocês viram, nossa, mano, todo mundo bugado aqui, que bug cabuloso é esse, vamos lá fora isso aqui, é, o cara parece que tá na torre realmente, quer ver, tá realmente na torre, olha lá, tem nega ali, velho, meio que ele podia pular aqui, né, pra eu poder no chão matar ele, cadê esses caras, ixi, tá lá em cima na torre, olha lá, tô vendo a cabecinha dele, cadê, olha lá, olha lá, viu, carinha ali, vi a carinha dele, é, não vai dar pra matar esse cara não, velho, infelizmente, eu, 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 eu não sou muito bom, quanto a cara de torre não, mas ok, vamos, vamos procurar outra pessoa então, pessoal, parece que aqui, aqui é fora, aqui não vai dar muito bom não, ahn, uma ravina aqui, teve gente por aqui, parece que tem mais gente fuara então no jogo, é, vamos ficar esperto agora, tem pouca gente no server, é, cara, isso tá ficando perigoso isso aqui, hein, tá ficando perigoso, só tem o cara da torre aqui perto, hum, ele, ele tá aqui, ó, será que ele pula da torre, acho que não, mano, acho que não é muito louco assim, não, provavelmente só tem ele na torre, né, só tá apontando pra ele aqui, não tem mais ninguém, olha lá, ai, tá tendo porrada ali, tá tendo porrada, alguém vai morrer, ah, são dois stompers, se mataram, como que dois stompers se encontraram ali, velho, ah, ali é um time, ó, tem um time ali, ó, sadonzeiro e buster, ah, eles estão ali, então vamos sair daqui de perto, mano, eu vou, eu vou tentar focar então aqui pra pegar os iron, ah, vou pegar esse iron aqui e vou sair correndo, mano, porque é mais vantagem do que ficar contra esses caras aí de torre, eu vou sair, vou esperar o fist, tá, nossa, tem uma aranha aqui, velho, meu Deus, aranha, sai daqui, sai daqui, aranha, sai daqui, vamos pegar esses irons aqui, aproveitar e vamos focar então na nossa defesa, porque não tem como a gente lutar contra esses caras na torre, velho, não dá, não tem como, não tem noção, não tem cabimento, né, porque são dois ali, não vai me puxar, eu sou hermit, não vou conseguir ficar vivo, fiz até demais aqui, ok, vamos vazar aqui então, só pegar aqui alguns irons, né, uns, uns, ai, que isso, no, que isso, que isso, meu Deus, que cara que é esse, dois, três, quatro, no, morri, morri, matei ele, não, caraca, velho, ele era urgal, acontece, mano, acontece, velho, deu muito mole, onde que esse cara tava, mano, nem apontou pra ele, mas enfim, pessoal, é isso aí, mais uma vez aqui, deu um, sempre acontece, né, mano, esse tipo de coisa, deixa o seu like então, caso você quer apoiar a série e se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza, então like favorito aí e falou, galera, valeu, infelizmente, né, nossa, puta, meu, falou, pessoal, falou. Tchau, tchau, tchau.